Hum, a música é capaz de nos trazer sentimentos diferentes, amor, felicidade, paixão, por que não saudade? Então, esse vídeo é pra mostrar a você 90 grandes sonhadores, músicos, gente que fez parte da nossa história e que buscou trazer felicidade. Conheça nesse vídeo 90 cantores e músicos que faleceram em 2020, aproveita pra deixar sua mensagem e recordar, cantar é viver, eles estão vivendo em algum lugar, bloco social. A CIDADE NO BRASIL 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 E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Aleluia, aleluia 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 Amém. 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 Amém.